É, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Essas composições suas, com essas duplas mais novas, com a Marília Mendonça também teve, né? É isso? Teve, gravou. Ela gravou uma... Qual música? É nisso que dá, você sai do banho, sem roupa nenhuma pra me provocar. Essa que é linda. Me chama, vem cá, eu vou excitado, pensando na transa que pode rolar. É nisso que dá. Jogar de sapato, fazendo de tudo pra te agradar. Mas você me dá apenas um beijo, dizendo boa noite e vai se deitar. Cansei de ser seu brinquedo, perdi o meu medo e vou te deixar.